É isso mesmo, hoje eu vou contar a história aí da Lisa Lopes, conhecida no rap como Lefty, do grupo Chelsea, que morreu durante a gravação do documentário dela. Rapaziada que curte a Lefty e o grupo Chelsea, já deixa o like pra ajudar legal, e se tu gosta dos conteúdos do canal também. Se não for inscrito, se inscreve aí, e ativa o sininho pra esses vídeos chegarem direto em vocês, logo que sair, tá ligado? Agora se liga só, mano. Hoje eu vim trazer um vídeo padrão rap-hop sobre a Lisa Lopes. Lisa Lefty Lopes era a rapper do trio Chelsea, um grupo de R&B feminino de Atlanta, que estourou no mundo todo após o enorme sucesso lá que o disco de estreia delas teve. E nele teve três músicas do top 10 do Hot Sale, mano. Em pouco tempo as mina aí começaram a dominar a cena do hip-hop sul ao lado da dupla Criss-Cross. O sucesso era tanto que no mesmo ano do lançamento do disco, o Chelsea ao lado da dupla e Criss-Cross colaram na Oprah. O próprio Chelsea foi entrevistado pela MTV, pelo BET, pelo Arsenio Hall, praticamente os maiores veículos da época que queriam saber quem eram essas garotas aí diferenciadas. Com um estilo colorido que tava dominando as paradas, mano. As mina tava aparecendo até em série de TV, tá ligado? Realmente no mesmo ano do disco de estreia, a cena toda do hip-hop sabia que o Chelsea existia, tá ligado? Em pouco tempo a Lisa Lopes começou a namorar um jogador da NFL lá e pá, chamado Andre Rison. Depois que eles se conheceram lá na festa de aniversário dele em março de 93. Dois meses depois ela foi morar junto na mansão dele em Atlanta. Mas menos de cinco meses depois já deu a primeira ladar e a Lisa Lopes denunciou o namorado dela por agressão. Ele negou ter batido nela. Já em 94, o ano que o Chelsea iniciou o ano sendo parte do elenco lá do terceiro filme do House Party, a situação ficou séria pra Lisa Lopes, mano. Depois que a rapper aí incendiou a mansão do seu namorado sem querer. A fita é que ela saiu na mão com ele, eu acho que na noite anterior, porque o mano chegou tarde. Esse pai tava traindo, no dia seguinte ela viu que tinha ficado hematoma na boca dela, ficou putaça. Foi no quarto dele e percebeu que tinha vários tênis ali que ele comprou, mas nenhum era pra ela. Ela catou tudo, jogou eles numa banheira, derramou fluido de esquerda e tocou fogo. Só que a banheira derreteu fazendo com que a casa inteira pegasse fogo, tá ligado? E no final a mansão toda foi destruída. Essa fita ganhou todas as manchetes na época, trazendo à tona o histórico dela de alcoolismo que já vinha desde o pai dela e pá. E no fim ela foi presa por um incêndio criminoso. Mais tarde ela foi condenada a 5 anos de liberdade condicional e terapia na casa de recuperação. Por conta dessa sua luta aí contra o alcoolismo, que já vinha de anos como eu disse. No final a Lisa Lopes e o namorado dela se reconciliaram e ficaram juntas aí por 7 anos, entre idas e vindas. Em 94, na mesma época que a Lisa Lopes tava na reabilitação como punição pelo incêndio, saiu o segundo álbum do Chelsea que foi um sucesso maior ainda, mano, se tornando maior na carreira do grupo. Nem se a participação da Lisa foi reduzida por causa da situação dela, então o neodisco trouxe menos hip-hop do que no primeiro. Esse é mais voltado ao R&B por conta da total participação das outras integrantes, a T-Boys e a Chilly. E bom, mano, as minas emplacaram 4 hits no top 5 do Hot 100, mano. Dessas 4 músicas, só numa delas a Lisa Lopes cantou, que é a clássica Waterfalls, que chegou ao topo do Hot 100. Infelizmente, né, na outra música top 1, a Creep, que se tornou um dos maiores sucessos daquele ano, a Lisa Lopes cantou. Depois desse álbum, mano, elas se tornaram as maiores, tá ligado? Elas ganharam 2 Grammys lá, e quem conhece o Tio Alcy lembra que após ganhar esses prêmios aí, elas meteram o louco ali na coletiva de imprensa, planaram o legal que elas estavam falidas, sendo que elas venderam 10 milhões. Resumindo, atacaram a gravadora, atacaram o pessoal que agenciava elas. Se vocês não sabem, existe uma história de que o Tio Alcy foi lá, invadiu a gravadora, e fizeram os manos de refém com a arma e tudo, mano, até o Puff tava lá. Como vocês sabem aí, né, mano, polêmica ajuda demais na carreira. E é claro que aquele incêndio lá da Left Eye ajudou demais pro marketing do segundo álbum. Não é à toa que a Left Eye foi a mais promissora do Tio Alcy, e durante os 5 anos aí que o grupo não lançou o álbum, ela fez vários feats populares, como na música How Do You Like, do Keep Sweat, que saiu em 94. Em 95 ela gravou um verso na música Freedom, do filme Panther. Esse som uniu grandes nomes aí do hip-hop feminino da época. E falando em mulheres gigantes, mano, quem não lembra da participação da Lisa Lopes na música da Lil King lá, conhecida como Ladies Nights Remix. Um clássico que tem até a da Brat, a Miss L.E., a Andy Martinez. Essa música foi top 6 na Hot 100, e foi até indicada ao Grammy. Isa Lopes também ganhou a oportunidade de apresentar um programa, mano, que durou pouco, aquele The Cut da MTV. Foi bem popular, mas durou pouco. Ela também participou de série da Nickelodeon. Fundou a própria gravadora e lançou lá o grupo Black, que emplacou hits lá com o feat do N5. Participou de filmes clássicos como Apimentadas, Honey. Mano, a mina era promissora, tá ligado? E visionária. Já a Tilly e a T-Boss faziam mais sucesso com o grupo Chelsea, mas elas também trampavam. Chelsea apareceu no Living Single juntas em 95, mas em 97 a T-Boss fez uma participação sozinha, assim como ela participou do clássico filme Belly de 98, vocês lembram? Apesar dela ter lançado música solo em 96, essa música não bateu comparado às músicas da Lisa Lopes. Já a Tilly começou a fazer filmes e várias paradas nos anos 2000, mas em 98 pelo menos ela participou do filme Heavy Plant. E como vocês viram aí no segundo álbum, o TLC conseguia fazer grandes sucessos sem a Lisa Lopes. Então em 99 saiu o terceiro disco do TLC, que emplacou duas músicas no Hot 100, mano. A clássica No Scrubs, que pelo menos a Lisa canta. Mas é claro que a música só foi um enorme sucesso por causa dos versos da Tilly e da T-Boss. O outro sucesso top 1 foi na música Unpretty, que infelizmente não teve versos da Lisa Lopes. Foi depois desse disco que a divergência entre a Lisa Lopes e as outras integrantes começou. Apesar da Lisa ser um sucesso solo, ela se sentia desvalorizada ante a OC, já que os versos dela estavam sendo reduzidos. E bom, tinha a música ali que foi estúdio, que ela queria pelo menos fazer um backing vocal, mas eles botavam outras cantoras. Suas contribuições com rap não estavam sendo aproveitadas, só a parte de R&B que as outras integrantes traziam. E no fim, o grupo TLC ficou mais conhecido como o grupo de R&B. Ela expressou seu descontentamento em algumas entrevistas. As outras integrantes aí, a Tilly e a T-Boss, responderam dizendo que ela só se portava com ela. No final, a Lisa Lopes até desafiou as mina a lançar álbuns solos e deixar o público decidir no final quem era melhor, tá ligado? Mas elas recusaram. A parada só piorou depois, a Tilly falava mal da Lisa Lopes, só que as minhas estavam no auge, né? Então elas deram um time na azadaia só pra realizar a clássica turnê fan mail. Depois da turnê, a Lisa Lopes passou bastante tempo trabalhando no seu álbum de estreia lá, Supernova, que teve a música The Block Party como single de estreia. No ano 2000, o sucesso da Lisa permaneceu, tá ligado? Ela fez alguns feats populares, participou do terceiro álbum de NSYNC, do álbum da Toni Braxton e claro, do clássico hit lá, que liderou as paradas de 35 países, mano. A música Never Be The Same Again, da cantora Mel C, das Spice Girls. E na clássica, a música You Know Us Up, do Donald Jones. A mina era a mídia mesmo. Apresentou premiações, fez o comercial da Gap, comercial da Reboque. Foi uma participante lá do Quem Quer Ser O Milionário. Nessa época, ela parecia estar de boa, tá ligado? Tava bem. Mano, se tu não sabe, desde o auge da The Flow, a Lisa Lopes era fechada com a gravadora. Diz que ela tava até no triângulo amoroso com o Tupac, o Shug, o namorado dela. Mas o que sabemos é que ela era parça do Tupac, pra caralho. E ela até fez uma tatuagem de homenagem depois que ele morreu. Em janeiro de 2002, ela até assinou com a Death Row, na verdade a Darrow lá, do Shug Knight. Mas em abril, a sua vida teve um trágico fim. Após muitas tretas, várias decepções, mal entendidos, em março de 2002, a Lisa Lopes partiu pra um retiro espiritual. lá em Honduras, com a sua irmã e amigas, pra se distanciar dos problemas pessoais. O canal VH1 seguiu ela durante esses dias aí, mano. Gravando cenas pra um documentário que acabou registrando os últimos dias dela. A intenção era mostrar algo mais tranquilo, mostrar a Lisa Lopes passando 30 dias no mato com a família e amigos. Mas nem eles imaginavam que esse documentário teria um final inesperado como esse. Que acabou tornando esse documentário um dos mais macabros já produzidos. Durante os dias de gravação, ela se mostrou bastante triste. Não parecia que aquele retiro ali tava ajudando de alguma forma. Ela disse que tava tendo muitos pesadelos, se sentia observada e perseguida por algum espírito. Realmente ela começou a ficar mais estranha. E tudo piorou depois que a Lisa Lopes estava no veículo, dirigido pelo seu assistente pessoal, que atropelou e tirou a vida de um menino de 10 anos, mano. Isso enquanto tava sendo gravada e as cenas pro documentário. A Lisa socorreu o garoto, levou-o pro melhor hospital da região e pagou todos os custos, mas a criança morreu no dia seguinte. Ela pagou também os custos do funeral. E no documentário dá pra ver ela escolhendo o caixão pra criança. Depois que a Lisa ficou sabendo que a criança também tinha Lopes no sobrenome, ela disse que o espírito levou a criança por engano, porque quem deveria ir era ela. E realmente, duas semanas depois, uma manhã tranquila, onde ela estava super bem, a tragédia aconteceu. Enquanto ela dirigia, a pessoa que filmava ali gravou ela enquanto ela tava no volante, segurando uma lata ali de Coca-Cola, alguma coisa, uma carteira, logo apontaram a câmera pros amigos dela que estavam ali no banco de trás, dá pra ver a Lisa fazendo transferência dessa lata ali, sei lá o que é pras amigas ali de trás, e logo que a câmera volta, mano, o carro capota. A irmã da Lisa Lopes, que sobreviveu ao acidente, contou em entrevista como que foi que ela perdeu o controle do carro. O carro estava em frente de nós e ela parou. Então ela foi para supor o caminho do carro e a SUV foi fora do controle. O veículo alugado rolou várias vezes depois de bater em duas árvores, jogando a Lisa Lopes e mais três pessoas pra fora. Realmente antes de acontecer, parecia que ela tava prevendo. De todos que estavam no carro, só a Lisa Lopes perdeu a vida. Aos 30 anos de idade, no dia 25 de abril, quatro dias pro retiro de 30 dias acabar. No dia 2 de maio de 2002, o funeral dela foi realizado. E foi assim, rapaziada, do nada, que a Lisa Lephtai Lopes, do grupo TLC, perdeu sua vida precocemente, enquanto gravava seu próprio documentário. E o vídeo é esse, mano? Se tu gostou do vídeo aí, compartilha com os parça, comenta se valeu a pena aqui embaixo também. Só deixar o like aqui embaixo se tu gosta desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho. Quem quiser, me segue lá no Insta. Falou, eu fui. Tchau. 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 Tchau.